Muito bem, seja muito bem-vindo a nossa primeira aula prática do curso de Engenharia da Computação e a disciplina é Programação para Dispositivos Móveis, ok? Então, um total de quatro aulas práticas, essa vai ser a primeira aula prática e nós vamos trabalhar nessa disciplina com desenvolvimento, então, para aplicativos móveis, para aplicativos mobiles, ok? A ferramenta que eu vou estar utilizando nessa disciplina, que eu também estou utilizando nas aulas presenciais, é o Android Studio, ok? Então, facilmente encontrado, só você colocar no Google lá, Android Studio Download, que ele já vai mostrar o site oficial, então, não tem maiores problemas para você tanto fazer o download, quanto fazer a instalação também, é simples, ok? E é intuitivo, e ele já está aí, né, em uma versão avançada, né, então, não tem muito problema quanto a incompatibilidade técnica também. É oferecido aí para todos os sistemas operacionais, tá? Então, quem tem Mac também pode trabalhar com o Android Studio para desenvolvimento, certo? Vamos lá para o slide, então. Então, como eu vim falando para vocês, esse é um total, são um total de quatro aulas práticas, esta é somente a primeira, então, o que eu vou trabalhar nessa primeira aula? Os conceitos básicos, certo? Então, está aí, ó, a prática 1, desenvolvendo uma aplicação básica em Android. Então, eu vou mostrar para vocês a ferramenta, eu vou mostrar, por exemplo, o arquivo Android Manifesto, né, que tem algumas coisas importantes para a gente discutir ali dentro dele, e vamos construir aí uma aplicação básica, uma aplicação simples, tá? Para que a gente vá aí, então, se familiarizando com a ferramenta de desenvolvimento. E a partir daí, você, é claro, se dedicando, pesquisando, fazendo não só os exemplos, né, e as aplicações que eu vou desenvolver com vocês aqui, você indo além, você fazendo pesquisas, você consultando, né, você baixando materiais, e-books, isso aí vai contribuir também para o seu processo de aprendizado, né, para o seu processo aí ser mais vantajoso, você ter aí sucesso nesse processo. Essa aula aqui, né, só para nós tirarmos algumas dúvidas, ela está relacionada também à unidade 1 do nosso livro didático, ok? Então, tudo que será trabalhado na disciplina presencial, né, na aula teórica, na aula presencial, na unidade 1, nós vamos trabalhar, nós temos uma prática, né, essa aula prática aqui, como outras disciplinas do curso que vocês já fizeram em semestres anteriores, então, vocês já conhecem como funciona essa logística das aulas práticas, então, ela também, ela está relacionada com o tema, com o conteúdo do livro. Então, ali, ó, unidade de ensino 1, certo? Competências, então, estamos trabalhando com o Android Studio, que é a ideia oficial aí, recomendada para o Google, né, salvo aí algumas coisas que estão acontecendo no momento aí, eles estão indicando até agora outra linguagem para trabalhar, além do Java, né? O resumo, desenvolver técnicas para criar layouts interativos, adicionando componentes no display do Android Studio. Palavras-chave, olha só, display, tá? Então, tudo que nós vamos construir, todas as aplicações que nós vamos gerar aí enquanto desenvolvedores, né, enquanto programadores de dispositivos móveis, nós vamos fazer isso aí através do display, através, é, o display é como se fosse a nossa tela de pintura, é onde nós vamos desenhar a nossa aplicação, certo? É, o apelo visual, a parte de design, nós vamos focar muito na disciplina, tá? Isso aí fica a seu critério, né, para você pesquisar novos plugins, ah, como é que eu faço um desenvolvimento, uma interface mais atrativa para o usuário, nós vamos trabalhar, então, com a lógica, né, com o modelo lógico, então, da aplicação e fazer com que ela funcione, tá? Então, a parte funcional. O manifest aí vai ser o arquivo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, que é o Android Manifest, que é básico também de toda aplicação. E, inicialmente, está aparecendo aí a palavra toast, que é a classe toast, tá? Então, nós vamos trabalhar com mensagem nessa aula de hoje. Tudo bem, pessoal? E o número dessa aula prática, a aula número 1, está aí, como você já viu. Seguindo aqui, os objetivos, tá? Então, desenvolver técnicas para criar layouts interativos, adicionando componentes no display do Android Studio. Então, esse vai ser o objetivo. Nós vamos construir uma aplicação básica. Eu vou colocar, então, com vocês ali, alguns componentes, certo? Dentro desta aplicação, tudo bem? E a gente vai ver, então, como renomear os componentes, né? Qual é a importância disso, de você fazer, de você trocar, então, o name de cada componente que você colocou na tela, principalmente se ele for referenciado no código, né? Porque sabemos que isso é algo importante no desenvolvimento. Agora, não só falando de aplicativos mobiles, mas de aplicativos de uma forma geral, né? De aplicações de uma forma geral. É o ideal que nós fazemos, então, né? Essa refatoração, ou seja, trocar o nome mesmo dos componentes aí enquanto código. E vamos, então, colocar alguns componentes textuais, um botão lá, tá? E vamos trabalhar com duas classes de mensagem. Nós temos, então, a classe Toast, tá? E eu quero mostrar o alert dialog para vocês também. E a gente vai ver aí como é que faz o primeiro comando. Você vai ver, ah, então, é assim que começa a desenvolver para o Android. Colocam os componentes ali, você vai ver que é simples, né? Clica, segura, clica, arrasta e solta. Você vai trocando, você vai desenhando o seu display. E aí, você vai linkar, ele vai emular, tá? Se você tiver um celular Android na sua casa, né? Se você estiver fazendo isso daí, se você for reproduzir a aula prática na sua casa, quando você faz isso aí com um dispositivo físico, ou seja, um smartphone mesmo, na sua mão, é mais rápido, tá? Você vai ver, então, geralmente, né? Essa ferramenta, o Android Studio, ela demanda um pouquinho de hardware. Então, não é, por exemplo, todo hardware, né? Toda máquina, todo note, todo PC, que funciona legal, que funciona rápido, ok? Então, tem algumas restrições aí. Nós temos os requisitos mínimos, né? O ideal aí para você rodar qualquer aplicação no Android, certo? Mas, então, deixa a ressalva aqui. Se você tiver um celular mesmo, um smartphone, um dispositivo físico na sua mão ali, você coloca o cabo e, quando você executar, ele já vai automaticamente compilar e já vai instalar no seu dispositivo. É muito mais fácil, né? E é bem mais legal também para você ver a sua aplicação que você acabou de desenvolver no seu celular já. Não vou fazer aqui desse jeito por inviabilidades técnicas, né? Porque é um pouco difícil aqui para eu virar esse celular, mostrar para a câmera. Então, por termos aí de logísticas, né? Nós até temos recursos para fazer isso, mas em termos de logística, nós trabalhamos com o emulador, que funciona legal também. Ok? Bom, salvo algumas restrições aí. Já, já eu vou comentar com vocês. Vamos prosseguindo. Parte de procedimentos, então. Ou seja, quais são os procedimentos que eu vou executar, que nós vamos construir, que nós vamos aplicar para construir essa aplicação. Então, está ali, noções básicas de um aplicativo, o Android Studio contendo. Então, eu vou ter caixas de texto e eu vou ter botões de eventos. Então, esse botão aí depois, nós vamos ver como é que você faz para associar, né? Tem um evento lá que você faz a associação dele. E aí, você faz, então, a programação através desse botão, do evento on-click do botão. Então, até dentro de uma aplicação, de um aplicativo confeccionado por meio da ferramenta Android Studio, você vê aí eventos que são padrões em aplicações desktop, em aplicações web. Então, nós temos ali o evento, como eu acabei de dizer, o evento on-click, né? Nós temos também outros tipos de eventos que são similares, ou seja, que atuam e que até são executados, né? Se comportam da mesma maneira que em outros tipos de aplicações, tá? Aqui, a única coisa é que são aplicações mobile. A partir da próxima aula, na aula prática 2, vai ser bem bacana que eu vou trazer aqui já um exemplo para a gente trabalhar com geolocalização, né? Então, nós vamos trabalhar aí com longitude e latitude, né? Então, o plano cartesiano lá para você pegar uma localização no mapa qualquer, né? Você vai ver que vai ser bem bacana essa aplicação também. E na terceira e na quarta aula prática, porque nós temos um total de quatro aulas, tá? Na terceira e na quarta aula prática, eu vou construir um mini aplicativo com vocês, tá? Então, esse aplicativo vai ser um aplicativo, vai ser uma agenda de contatos, tá? Simples, que você vai, que nós vamos construir aí no smartphone, um aplicativo de agenda de contatos contendo alguns campos ali, mas o legal é que você já vai fazer o armazenamento no banco de dados desse contato, ok? Então, depois, como fonte de estudo e de pesquisa, você pode até jogar isso daí, né? Como eu disse, se você tiver um cabo ali e um celular Android para testar, quando você executar pelo Android Studio, ele já instala, né? Dentro do seu smartphone e você já vai ficar com esse aplicativo ali dentro do seu smartphone. Quer dizer, você pode até ir utilizando ele e aí você vai ter acesso também aos fontes, né? É claro, foi você que construiu, foi você que desenvolveu e fica como fonte de trabalho para que você vá, então, incrementando, customizando esse aplicativo. De repente, num próximo passo, você... Olha só que bacana, você decide colocar foto também, você decide gravar foto desse contato. Então, você vai para a câmera, né? Você vai utilizar a câmera, vai pegar alguns eventos ali, construir alguns métodos que capturem a imagem, né? E também você armazene na agenda de contatos, ok? Então, são plus, né? São customizações, são adaptações que você vai construindo, que você vai fazendo, vai deixando a sua aplicação mais incrementada, vai agregando valor a ela e também vai agregando aí o seu conhecimento e o seu aprendizado enquanto as aplicações aqui que nós estamos desenvolvendo, que nós vamos desenvolver na aula prática, nas aulas práticas, ok, pessoal? Então, conto com o empenho aí de vocês, tá? Para assistir mesmo essas aulas práticas. Eu vou deixar aqui os meus avisos, né? Começando a partir de agora. Assistam mesmo as aulas práticas, tá? Elas são desenvolvidas, elas são feitas e pensadas para você, para você aprender um pouquinho mais, ok? Então, tem esse tempo aí a mais para que você se dedique, para você faça isso. Só que você tem que, pelo menos, assistir a aula e refazer o exercício. Se você fizer isso aí uma vez, isso vai potencializar o seu aprendizado de uma tal forma, né? Que você vai se surpreender com o resultado final disso, tá? Vai por mim, né? Que você não vai se dar mal, com certeza. Bom, vamos prosseguindo aqui. Esse slide aqui, ó, é um slide que eu vou deixar aqui para que a gente faça algumas questões de reflexão nele, tá? Então, durante essa aula aqui, nós vamos começar a construir a aplicação. Aí eu vou voltar para esse slide aqui e vou falar assim, ó, pensa aí como é que seria, por exemplo, né? Se você tivesse agora que exibir uma mensagem, né? Dentro desse aplicativo, antes de você clicar no botão, por exemplo. Antes de você clicar no botão, não. Para você fazer uma verificação antes de você jogar a mensagem, certo? Supondo que você queira gravar isso aí, ó, isso aí já é quase uma tela para o nosso aplicativo da agenda de contatos, ok? Mas supondo que você vá fazer uma simulação nesse botão que nós vamos construir hoje aí, clicando nele para ele dar uma mensagem, clicando nele, então, como simulação para gravar os dados no banco, você vai validar se existe, se o campo nome, que é o primeiro campo que você está vendo aí, se o campo nome foi preenchido, tá? Então, se o campo nome foi preenchido, ok, eu vou gravar esses dados na minha agenda de contatos. Estou falando em uma simulação, porque nós não vamos trabalhar com o banco na aula de hoje, tá? E se ele estiver em branco, ao invés de você executar essa operação que grava os dados no banco, você vai dar uma mensagem, ó, o campo nome não pode ser branco. Como você faria isso? Então, durante a aula, eu vou focar nesse slide aqui e vou dar uns minutinhos aí para você ir pensando e depois a gente volta e vai discutindo a respeito, tá? Então, essa tela eu tenho lá o nome, né? A empresa, o cargo, o e-mail, telefone comercial e celular. Isso é somente um exemplo, tá ok? Então, vamos tentar construir essa tela na íntegra aí, mas isso é um exemplo. Se nós quisermos simplificar ou então mudar, né? Fica a nosso critério também, não tem problema nenhum quanto a isso. É somente um exemplo, um guia aqui, para que a gente não se perca no foco do desenvolvimento do aplicativo desta aula prática número 1, ok? Tá, aí como resultados, o que nós esperamos então como resultados? Trabalhar com o emulador dentro do Android, algumas particularidades do Android Manifest e trabalhar com a classe Toast e Alert para exibição de mensagens. Então, isso aqui a gente vai ver no final da aula se esses requisitos, ou seja, se esses resultados aqui, se eles foram obtidos. Ok, pessoal? Bacana demais, né? Então, vamos lá para o Note. E como é uma aula prática, né? Então, vamos focar aqui já na nossa aplicação. Primeiro, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de mostrar a aplicação funcionando, para você ver assim que não tem mistério, que é coisa simples mesmo de ser feita, ok? Nesse primeiro momento, eu tenho somente um campo aqui para você visualizar o que vai acontecer. Então, eu vou trabalhar aqui com o zoom. Vou trabalhando com o zoom aqui para você acompanhar melhor. Então, esse é um emulador. E o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou clicar aqui, você viu que tem um componente textual, eu já estou deletando aqui. E eu vou escrever o meu nome aqui na tela, nesse componente, Anderson Macedo. E vou clicar aqui no botão, esse aqui é um botão que tem aqui, um botão que está ocupando aí a tela do nosso display inteiro na horizontal. Quando eu clicar aqui, ele vai trabalhar com dois tipos de mensagem, tanto a parte, a classe Toast, quanto a alerted árabe. Então, eu vou clicar aqui, jogar um pouquinho mais para cá, vou clicar aqui e você vai ver. Então, o alert está aqui e o Toast está aqui embaixo. Você viu que o Toast vai mostrar e tem uma configuração, uma única configuração nesse comando que nós podemos fazer de ficar exibindo essa mensagem da classe Toast por uma curta duração ou por uma longa duração. Só que o tempo, ele não é configurável. Então, nós só temos esses dois parâmetros aí, essas duas opções nesse parâmetro de tempo. Ou é short ou é long. Então, olha só, aqui se não me engano está o short. Vou clicar de novo aqui. Mostrou aqui rapidinho, está vendo? Ele vai sumir, sumiu, certo? E o alerted árabe, ele vai focar aqui como se fosse uma caixa de mensagem. Então, enquanto eu não clicar aqui em OK, ele não vai sair. Então, a diferença do alerted árabe para o Toast é exatamente essa. Aliás, uma das, né? Então, o alerted árabe vai ficar desse jeito aqui, só quando der OK que ele vai sair. E o Toast, ele vai mostrar a mensagem por um tempo, é de um jeito diferente aqui embaixo. E ele vai sair automaticamente. Vou clicar de novo, ele vai mostrar aqui embaixo, está vendo? Exemplo, Toast. E vai sair. Beleza? Então, esse é o aplicativo que nós vamos trabalhar juntos aí nesta aula de hoje. Então, eu vou tirar o zoom, vou fechar o emulador aqui. Desculpem. E vou criar um projeto novo, tá? Vou criar um projeto novo aqui para a gente trabalhar. Eu vou abrir aqui. Vou criar mais uma pastinha aqui, em um drive qualquer. Vamos lá. Botão direito. Nova pasta. Vou colocar aqui, aula, prática 1. Android. Então, olha lá. Vou mostrar para vocês aí o diretório que eu acabei de criar. Então, está no meu drive B aqui. Aula prática 1. Android. Aula prática 1. Android. Diretório que eu criei, tá? Então, eu vou gravar. Vou criar um projeto novo e vou gravar aqui. Perfeito? Bom, como vai funcionar então? Aqui a aplicação já pronta, tá? Então, eu vou criar um projeto novo. Lá em cima, ó. File. New. Project. Ok? Vou clicar aqui. Isso. Eu pensei que ele ia me perguntar se eu queria fechar aquele que estava aberto, mas acho que ele vai perguntar depois. O nome da minha aplicação, tá? Application 1. Então, eu vou colocar aqui a aula 1. O domínio da companhia, você pode trocar, tá? Mas eu não vou optar por não ficar mexendo nesses dados aqui. Não precisa para funcionar a nossa aplicação. Não precisa fazer isso. Aqui, ó, é o local que eu vou salvar. Então, eu vou clicar com o botão aqui. Deixa eu ver se eu dar um, se eu dar um CTRL V aqui, se ele vai... Ah, não. Eu vou ter que localizar aqui mesmo. Vamos lá. É no drive B, então está aqui em cima. Isso. E o nome do diretório que nós criamos... Foi aqui, ó, aula prática 1, Android, né? Não tem nada aqui, então eu vou selecionar essa pasta. E vou dar um OK. Deu para dar um OK? Espera aí, deixa eu cancelar aqui. Será que não é aqui que eu quero mexer? Project Location. É aqui mesmo. Vamos lá de novo. Drive B. Alguma coisa ele se perdeu aí. Aula prática 1, Android. Olha, agora sim. OK. Não sei por que eu não tinha dado, mas enfim, né? Está aqui, ó. Diretório B, aula prática 1, Android. Barra aula 1. Então, ele vai criar esse outro diretório. Deixa eu ver lá no meu... Por enquanto, ele não fez nada ainda, mas ele vai criar... Tudo indica que ele vai criar mais um diretório aqui para mim, né? Olha só, aula 1. Perfeito. Vamos ver o que vem aqui depois. Está escondendo a minha tela aqui. Deixa eu dar uma diminuída, peraí. Está por trás ali, ó. Vou tentar dar um tab aqui primeiro. Aí. Isso, beleza. Ele está escondendo aqui, né? Para mim, a minha APAR aqui, ó. Mas, OK. Bom, seguindo em frente aqui, ele vai me perguntar aqui qual é o dispositivo, né? Que eu quero criar essa aplicação. Eu vou deixar também padrão aqui selecionado no fone e tablet. Está vendo? Fone e tablet. API 15. Não vou mexer nisso aqui também. Vamos dando os tabs aqui para ir trocando de novo. Isso aqui também é porque eu estou usando projeção, né? Então, ele está mexendo na configuração da minha tela aqui. OK. Vamos para o finish, né? Para o próximo. Aqui, ele me pergunta qual que é o tipo de activity que eu quero criar. Então, tem aqui, ó, né? O tipo de activity. Então, para quem não sabe, activity dentro do Android Studio é a tela. É a interface, é o display que eu vou criar. Eu gosto de criar o activity em branco, que é esse cara que já está selecionado. O empty activity. Então, até a própria ferramenta já pré-seleciona ele para você. Certo? Se você não quiser, se você não gosta de trabalhar com ele, você tem os outros aqui para você selecionar. Você pode criar uma básica, ó. Você pode criar projetos sem activity nenhuma. Eu gosto de criar um com um activity só que em branco. Perfeito? Vamos tirar o zoom aqui de novo. E agora... Vou selecionar esse cara. Vamos ver aqui o tab. Isso. Vamos clicar no next de novo. Perfeito. Próxima tela. O nome da minha activity. Não vou trocar também, ó. Main activity. Ou seja, activity principal. Você também pode colocar aí o nome que você quiser. É como se fosse... Como se você estivesse colocando aqui nome em uma variável, em um objeto, em uma classe. Tudo bem? Então, não pode ter espaço. Não pode... Não é considerável... Não é considerável colocar acento, né? Então, tem algumas regrinhas aí. Se você colocar dentro dessas regras, qualquer nome que você colocar aí, ele vai aceitar. Vamos lá de novo. Para o próximo next. Acho que é esse daqui. Só não posso ter cancelado, né? Aqui eu cancelei. Vamos tentar criar de novo aqui. New project. É. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que mexer na resolução aqui para eu criar o projeto. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui. Vou ter que trocar a resolução aqui um pouquinho. Vamos ver se... 1,280 por 7,168. 1,24 por 7,68. E depois a gente volta nessa resolução aqui para continuar. Isso, ó. Esse botão aqui eu não estava enxergando ele, está vendo? Tá? Então, vamos lá. Rapidamente. Deixamos a nossa aplicação aqui para aula 1. Application name, aula 1. Vamos colocar só aula 1. A localização do projeto. Vamos lá de novo. Vamos selecionar aqui o drive B. Aula prática 1 Android. Ok. Isso. Next. Aqui também. Empty activity, ó. Agora ele está aparecendo o botão para mim, está vendo? O melhor, né? E aí, tinha que clicar em finish. Eu acho que com certeza eu devo ter clicado no cancelar aí. Agora vai funcionar. Tá? Bom. Ok. Vamos deixar ele... Ele criando a aplicação ali. Vamos voltar a resolução só para a gente não ter problema. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, acho que essa resolução aí, acho que está boa para a gente trabalhar. Acho que posso deixar, né? Qualquer coisa o pessoal me avisa aqui se eu não puder deixar essa resolução, mas eu creio que eu posso sim. Perfeito. E agora, pessoal, ele vai fazer um processo aqui de verificação, tá? Então, vai demorar um pouco para ele carregar. Nós estamos criando um projeto novo aqui, tudo bem? Por trás aqui, ele ainda tem o outro projeto que está criado. Nós vamos tentar manter esse projeto aqui, tá? E vamos tentar, então... Vamos tentar, não. Vamos aguardar aqui a criação... Foi para o outro de novo. Esse aqui, isso. Não está trocando. A criação do projeto novo. Ó. Quando ele acabar de carregar, ele vai mostrar aqui o displayzinho, né? Aqui está mostrando somente a classe. Ó. Tá? Então, aqui nós vamos codificar essa classe aqui. Tá? Então, a gente vai colocar linhas de código aqui. E aí, nós temos o layout também, ó. O layout que eu acho que ele não está mostrando ainda, porque ele ainda não terminou de carregar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É no res. Pastinha, ó. Pastinha res aqui. Layout. E aí, nós temos o XML da nossa aplicação. Olha lá. Ele está renderizando. Isso, ó. Está quase terminando já, né? Você viu que até que não demorou tanto. Aí, a gente vai trabalhando. Como a resolução, né? Foi mudada. Então, eu perdi um pouquinho de tela aqui. Mais tranquilo. Eu tenho também um zoom aqui, ó. Onde eu estou mexendo com o mouse. Que eu tenho um zoom do... Como se fosse o meu emulador aqui, ó. Da minha tela, tá vendo? Então, eu posso deixar ele um pouco maior também. Sem problema nenhum. Para a gente ir acompanhando aí o nosso desenvolvimento. Perfeito? Aqui você já está vendo, então, ó. Vamos deixar aqui esse aula 1. Esse Hello World aqui, que é um... É tipo como se fosse um label aqui, né? Eu vou deletar ele, tá? E vai ficar a nossa aplicação desse jeito aqui. Para adiantar, para ganhar tempo, eu já vou compilar, tá? Para ver se está rodando tudo certinho. Vamos só aqui na classe para ver se já foi renderizado completamente. Acredito que está ok. Então, eu vou dar um start aqui, ó. Eu vou selecionar um emulador, né? Então, eu tenho alguns emuladores criados aqui já. Eu vou selecionar um que eu já estava utilizando no comecinho da aula, que eu mostrei a aplicação para você rodando, que é esse cara aqui, ó. Nexus 6 da API 19. Se você quiser criar um emulador, tá? É só você clicar no botão aqui, seguindo o passo a passo, tá? Não tem mistério também. E aí você pode configurar parâmetros como, por exemplo, a memória que você quer deixar disponível para o emulador. Tudo bem? Vamos clicar aqui no ok. E aí eu startei aqui para o projeto começar a rodar. Ó, ele vai startar o emulador e daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui para a gente. Ó, olha lá, tá vendo? Já apareceu. Até que está rápido, né? Só que ainda não apareceu a tela da nossa aplicação. Então, ele está carregando ainda, ó. Perceba que aqui embaixo, ó, ele está rodando, ó. Ó, olha lá, tá vendo? Aqui está escrito Gradle, né? Gradle Build Running. Tá vendo aqui, ó? Bem embaixo do mouse aqui, ó. Ó. Certo? Então, vai um tempinho aí. E aí, assim, sempre a primeira vez que você está startando a aplicação, ele vai demorar mais, tá? Então, vai demorar um pouquinho aqui para ele aparecer. E a partir daí, a gente vai para a classe e vai começar a programar a nossa aplicação. Vamos voltar para o quadro, por gentileza, então? Vamos aproveitar esse tempinho que ele está demorando aqui para carregar o emulador do Android Studio. E eu quero já levar você a fazer a primeira reflexão, reflexão aí, né? Questões reflexivas sobre o nosso aplicativo. Então, o protótipo do aplicativo está no slide aí, você está acompanhando comigo. Então, na sua opinião, esses dados aí estão ok, estão suficientes? Como é que você faria para melhorar essa interface? Quais outros componentes, outros tipos de componentes você poderia colocar aí, tá? Então, vou deixar vocês pensando um pouquinho e eu já volto para dar continuidade nessa aula. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 passa E aí E aí E aí E aí E aí desta pessoa, deste contato, tá? Então, seria aí uma opção de campo para você incrementar essa interface. Vamos voltar lá, então, para o Note. Ele já gerou aqui, ó, a nossa aplicação. É claro que ela está em branco porque nós não colocamos nada na tela ainda, beleza? Então, ó, agora, a partir de agora, o emulador, você vai manter ele sempre aberto. Então, olha só, percebe que ele tem aqui o sinalzinho do x para você fechar e do menos aqui para você minimizar. Então, a gente vai trabalhar sempre com a minimização, tá? Então, a gente vai minimizar aqui, ele vai manter aberto e a gente vai trabalhar com o aplicativo agora, ok? Perfeito, deixa eu só puxar isso aqui um pouco mais para baixo para a gente ganhar a tela aqui. Tá, e vamos começar a desenhar, então, a nossa aplicação. Vou trabalhar com o zoom aqui. Primeiro componente, né? Então, eu vou ficar aqui também com o slide aberto, eu vou olhando ali para a gente ir montando a aplicação. Vamos colocar aqui os plaintexts, tá? Que são os componentes aqui para a gente imputar dados, né? Para que o nosso usuário digite dados. Então, aqui nós temos o widgets e o plaintextview. Deixa eu ver se é esse cara aqui mesmo que eu tenho que usar. Aqui ele tem que ser um edit de text, na verdade, né? Plaintextview, vamos lá de novo. Deixa eu pegar aqui. Opa, opa, opa. Acho que não é esse plaintext. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Textfields. Isso. Plaintext, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela. Ó. Perfeito. Se eu clicar, se eu arrastar, ele vai ocupar na horizontal para mim ali, sem problema. Estou trabalhando aqui com layout relativa, relative layout, que é o esquema aqui, então, que você pode fazer isso, tá? O outro esquema de layout, ele vai, conforme você vai colocando os componentes aqui, ele vai colocando um em cima do outro, ok? E aí, por exemplo, se você colocar, se você sobrepor um componente aqui, aí ele vai jogar para a linha de baixo. Esse daqui não, esse aqui você consegue mexer manual. Então, é o relative layout. Esse cara aqui, vamos dar um duplo clique, ó. No text, eu não vou colocar nada, porque eu não quero que apareça nada. E aqui, no ID, aí sim nós vamos começar a renomear os nossos componentes, ó. Como ele é um text, né? Eu vou colocar aqui pelo padrão EDT, nome. Que aqui eu vou colocar o nome, então. Certo? Vamos dar um enter aqui. Perfeito. E vamos colocar mais um plain text. Sempre lembrando aqui que ele tem que ser da classe edit text, ó. Quando você para o mouse em cima, ele mostra no começo da linha, ó. Edit text, tá vendo? É esse cara que você tem que colocar, certo? Vamos lá mais uma vez. Clico. Coloquei aqui mais um, ó. Novamente eu vou ocupar aqui a tela toda. Esse cara aqui vai ser a empresa, seguindo, então, o nosso slide, tá? Duplo clique. Duplo clique. Isso. Vou colocar aqui. EDT, empresa. Perfeito, pessoal. Mais um. Plain text. Vou colocar mais um plain text aqui. Vou fazer três, tá? E aí eu vou colocar o botão. E aí, se precisar, né? A gente vai depois acrescentando os outros, tá? Então, eu tenho lá nome, empresa, cargo, e-mail, telefone comercial e celular. Eu vou trabalhar por enquanto, então, nome, empresa e o cargo. Ok? Duplo clique aqui. EDT, cargo. Lembrando que a gente não está trabalhando com o banco, né? É só uma simulação para clicar no botão e exibir uma mensagem. Então, eu vou trabalhar com vocês duas classes de mensagem aí somente. Vamos colocar um botão, então. Botão, acho que está aqui em cima. Ó, você tem alguns botões, alguns tipos de botões, tá? Vou colocar o botão comum mesmo, que é o button. Ó, esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos parar o mouse em cima. É o button mesmo. Vou colocar ele aqui embaixo. Perfeito. E também vou deixar ele com a tela inteira aqui, ó. Tá? Então, está aí a tela inteira do meu button. Também vou dar um duplo clique nele. Vamos renomear. Esse cara aqui eu vou mexer no text. Por quê? O text é o que está aparecendo aqui em cima. Está vendo? Está no new button. Porque quando você coloca esse componente, por padrão, ele vai escrever isso daí. Então, eu vou dar um enter aqui. Eu vou colocar um nome, né? Aliás, eu vou colocar uma mensagem para aparecer aí. Embora a nossa interface não esteja com o botão, né? Vamos criar um botão aqui de teste de mensagem. Então, mensagem, né? Enviar mensagem. Algo assim. Enviar mensagem. E o ID do botão BTN Exibir. Tá? Guarda esses nomes que a gente está colocando nos IDs aqui, ó. BTN Exibir. Vou dar um enter aqui. Olha só como é que ele mudou a cara do nosso aplicativo já. E aí, olha só que legal, ó. Eu posso compilar isso daqui, ó. Vou deixar o emulador aberto, ó. Lembra que a última execução do emulador não tínhamos nada ainda. Então, é isso que eu falei, ó. A partir de agora, você vai clicar ali no executar, né? Nessa setinha verde que eu acabei de clicar. E quando ele executar, vamos aguardar um pouquinho aqui, que ele já vai mostrar a interface agora dessa nova execução. Com os três CD Texts que nós colocamos ali no aplicativo. Ele está renderizando, ó. E mais o botão. Lembrando que eu estou utilizando aqui uma API 15, né? Ela é mais antiga, mas ela é um pouco mais leve aí para a gente trabalhar. Ah lá. E já mostrou. Perfeito? Então, se você fechar aqui, ó, aí ele vai demorar um pouco mais para executar para você. Então, não faça isso, ó. Nunca clique aqui no botãozinho de fechar. A não ser que dê algum erro, porque eventualmente acontece também. Então, vou clicar aqui no minimizar novamente. E a gente vai trabalhando. Aqui são mensagens, né, que ele vai dando ali. Não precisa se preocupar com isso. Só clicar do lado, ele já vai sair. Vamos voltar ao desenvolvimento, né? Dei o zoom aqui. E agora a gente vai trabalhar na classe. Lembra que aqui, ó, eu não mostrei para vocês, mas aqui, ó, no layout que é o Active Man, eu tenho a parte do design, olha só, que é, que está aqui. E eu tenho também o text. O text é um XML aqui, que ele vai montando conforme você vai colocando os componentes, ele vai montando também. Olha só que legal, ó. Aqui eu tenho o Edit Text. Quem que é esse Edit Text aqui, ó? Só você localizar aqui, ó, EDT nome. Está vendo? Ele já colocou o nome que nós referenciamos lá no ID. Conseguiu enxergar aí, ó? Tá? Se eu for descendo um pouquinho mais aqui, eu vou ver o outro Edit Text, que é o da empresa. Olha lá, ele tem empresa. E assim por diante. Você quer ver que bacana? Vou colocar aqui uma configuração que eu lembrei do Hint. Eu acho que é, deixa eu ver. Vou CTRL Z aqui de novo. Eu acho que é isso aí, é o Hint. Ó, Android, dois pontos. E aí eu tenho aqui o Hint. Certo? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar, esse Hint aqui é como se fosse o Placeholder. Quem trabalha um pouquinho com THP sabe do que eu estou falando. É como se você colocasse algo dentro do componente textual antes do usuário digitar. Então, ele vai ter esse texto lá até que o seu usuário comece a inserir dados lá. Quando ele começar a digitar dentro desse campo aqui do nome, ele vai sair e vai ficar o valor que o seu usuário digitou. Mas é legal para referenciar. Olha só que bacana. Vou colocar aqui, ó. Nome. Só vou colocar assim. Você quer ver que legal? Agora a gente vai lá para o design. Olha só o que ele fez. Ele colocou o nome ali. Tá? Mas se você executar, quando o usuário começar a digitar, ele vai apagar o que está aqui e vai ficar o texto que ele digitou. Só que daí quando executar, o nosso usuário vai ver. Ah, tá. Aqui é para colocar o nome. Então, evita você ficar colocando o label. Mostra, por favor, para mim o slide um pouquinho. No slide, você vai ver que tem um label lá. Está vendo? Nome, empresa, cargo. Pode voltar para o aplicativo, por favor. E aqui a gente já está colocando dessa maneira, no hint. Então, você pode utilizar esse recurso que eu estou te mostrando aqui, que são os textos, né? Para você colocar também configurações na mão se você tem familiaridade com o XML, você pode colocar esses recursos aí. E também é intuitivo, muito fácil de fazer. Vamos voltar lá para o design. Só que agora eu quero trabalhar com a classe. Então, onde está a nossa classe? Está aqui no Java. Lembrando que nós estamos programando em Java, né? MainActivity. Certo? Mas ela já está aberta aqui. Está vendo que é o mesmo nome? MainActivity. MainActivity. Isso aqui são abas. Está vendo? Então, eu estava aqui no XML, que tem o display, está aparecendo do lado aqui embaixo. E aí eu vou voltar para a classe. E agora a gente vai começar a referenciar tudo o que nós criamos. Então, nós criamos já o nome, a empresa e o cargo. Como é que eu faço? Eu tenho que importar aqui os widgets. Então, vamos importar aqui os widgets primeiro. É um pacote aqui importante. Import. Android.view.widgets. Widget, Widget. Não, é só Android.widget direto. Vamos ver se ele já... Ah lá, Widget. Ok. E aí eu tenho a opção de importar várias classes. Inclusive a classe Toast aqui. Só que se eu colocar na frente o asterisco, ele já vai importar tudo de uma vez só. Então, eu vou preferir utilizar dessa maneira. Ele já importou a classe Toast e todas as outras que você estava vendo ali, que eu vou precisar usar. Widget, eu acho que é só isso daí. As outras ele vai importando à medida com que a gente for usando. Esse evento OnCreate aqui vai ser importante. A gente já vai mexer com ele. Mas antes, aqui dentro da classe, vamos criar algumas constantes para os componentes que nós inserimos. Certo? Então, o primeiro. Seguindo a política do encapsulamento, vamos criar os nossos objetos aí todos privados. Ou seja, somente essa classe aí está tendo acesso. Então, é o que a orientação objeto nos diz. O primeiro componente... Aliás, nós criamos três componentes lá que são Edit Text. Então, vou colocar aqui o tipo desse componente. Se eu fosse criar uma variável inteira, concorda comigo que eu ia criar assim? Private Int Valor. Criei uma variável inteira aqui. Mas eu quero criar uma variável para referenciar... Presta atenção. Nesse cara que eu estou usando aqui. Esse cara aqui é um Edit Text. Esse cara aqui também. E esse cara aqui também. Então, não tem sentido eu colocar lá a variável inteira. Eu tenho que colocar o tipo Edit Text. Vou substituir aqui por Edit Text. Está vendo que ele está importando já o pacote automático? O idget. Ele já até iria importar para mim. Como eu já fiz aqui em cima, ele já importou automaticamente. E aí, aqui é claro que não vai ser valor. Eu vou dar o nome que eu dei no componente lá. Edt nome. Perfeito? E assim eu vou fazendo para cada componente, para cada componente visual que eu for adicionando o display. private, Edit Text. Está aqui. E o próximo nós criamos um para a empresa. Então, qual era o nome lá? EDT. Está aparecendo aqui já. EDT. Ah, não. Esse não aparece porque nós estamos criando agora. EDT. Opa. EDT. Empresa. E agora eu vou criar o próximo. que também é um Edit Text. Só que nós criamos lá o cargo, né? Então, EDT. Cargo. Perfeito. Criamos aí três, então, atributos privados aqui, objetos privados na nossa classe. Qual o nome da nossa classe? MainActivity. Ela já estende, ó. Todo aplicativo, ele já estende dessa classe mãe aqui, que é o app CompactActivity. Essa classe que já tem, ó, por herança, esse método aqui, OnCreate, que todos têm que ter. Então, falou que é aplicativo mobile, a sua classe tem que estender, ou seja, tem que herdar dessa classe aí mãe. Perfeito. Aqui no evento OnCreate, nesse método aqui, ó, você não vai fazer nada antes dessa linha aqui, ó, Activity Main. Porque essa linha aqui, ela vai ser responsável por fazer a visualização do aplicativo, da tela, né? No seu, na sua aplicação. Então, aqui, ó, só depois desse cara aqui que você vai programar. E aí, vamos lá. Nós criamos o EDT nome. Nessa versão do Android Studio, ainda tem que converter. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui o fim de view by ID. Eu acho que ele vai procurar para mim, ó. Ele achou, né? Fim de view by ID. Eu vou dar um Enter, ele já vai escrever para mim. E aqui dentro, eu vou colocar de onde que ele está vindo. Então, como ele é, como ele está lá dentro da tela, ele está na parte de layout, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa árvore aqui, ó. Ele está no Ress, tá? E no Layout. Então, olha só como é que eu vou referenciar aquele cara lá. R, tá? Ponto. Aí vem o nome. Aliás, vem aqui a propriedade por qual eu referencio, que vai ser sempre o ID. Ok? Ponto. E aí, sim, ele vai trazer os nomes. Olha só. Que nós trocamos lá. Então, no caso aqui, é o EDT nome. EDT nome. E eu vou dar um ponto e vírgula aqui. Nessa versão do Android Studio, ainda é preciso fazer uma conversão. Então, eu venho aqui antes, ó. É como se eu estivesse dando um cast. E entre parênteses aqui, eu vou colocar o tipo do componente novamente. Posso até apagar essa linha, deixar um espaço a menos. Ele vai fazer, então, a referência para o componente que nós criamos aqui em cima. Então, é sempre assim, pessoal. Aprendeu como é que faz um? O resto, né? É tranquilo. Então, vai ser a mesma coisa. O próximo, EDT Empresa. Coloquei aqui. Já vou colocar a conversão, ó. Edit Text. E aí, ó. Quando eu começar a escrever Fim de View by Edit, ele já vai colocar. Se ele não aparecer aqui, é o recurso Auto Completar. Muito facilmente aí, né? Qualquer ferramenta tem isso. Como é que eu faço isso? Control. Tecla Control do seu teclado. Barra de espaço. Ele vai abrir aí o Auto Completar. Ó. Vou escrever de novo o F, ó. Tá vendo? Ele já parou em cima. Vou dar um Enter. Escrever o comando para mim. Aqui no parênteses, que é o argumento desse método, é a mesma coisa, ó. É R ponto ID ponto. E aí, então, aqui eu estou fazendo a empresa. Eu vou pegar a empresa. Percebeu por que eu crio com o mesmo nome? Tá? Então, aqui eu criei com o mesmo nome que eu coloquei lá na tela, para ficar mais fácil a identificação. Posso criar com outro nome? Pode. Fica a seu critério. Então, aqui é o da empresa. EDT Empresa. Perfeito. Ponto e vírgula na frente. E mais um, foi o que sobrou, né? Que é o cargo. EDT Cargo. Vou fazer a conversão aqui também. Fim de view by ID. R, R maiúsculo sempre. R ponto ID ponto EDT Cargo. Perfeito. Fiz o referenciamento aí. Deixa eu ver se eu já vou... Ah, não é. O botão também, ó. O botão também eu já vou colocar aqui. Como eu chamo o nosso botão? BTN. Ah, o botão nós não criamos aqui ainda. Então, vamos aqui em cima. Faltou criar o botãozinho aqui. Como atributo também, ó. Vou separar. Tá? Mesma coisa, ó. Private. Esse cara aqui é o Button. Ó, está aqui embaixo. Botão. E lá, agora eu esqueci como é que nós criamos. Esqueceu, não tem problema. Volta lá e vê, ó. Ó, duplo clique aqui. BTN Exibir. Tá? Volta na classe. BTN Exibir. Só pra gente manter o mesmo padrão de criar com o mesmo nome. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, ó. O BTN Exibir. Tá? Eu vou converter, só que esse cara aqui não é mais um Edit Detect. É um Button. Então, ó. Button aqui no parênteses. Button. Olha lá. Apareceu. FindViewById. Ó, vai procurar também. Enter. E aqui o mesmo padrão. R. R. Ponto. Ó, vai estar aqui agora. BTN Exibir. Referenciamos todos eles. Aí, eu tenho duas opções pra criar o método. Tá? Deixa eu ver se ele vai criar aqui desse jeito, tá? E aí, tem uma manhinha aqui que eu vou explicar pra você como é que funciona. Vou colocar aqui agora. Através do botão, nós temos o SetOnClickListener, que ele já vai criar aqui dentro, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer assim. Vou colocar aqui o BTN Exibir. Ponto. Set. Vamos ver se ele achou aqui, ó. SetOnClickListener. Coloquei aqui, beleza. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom agora, que é mais complicadinho. Eu vou subir aqui. Isso. E agora eu vou colocar assim, ó. OnClickListener, tá vendo? Ó, apareceu ali, ó. O OnClickListener. Tudo bem? É esse método aí que eu quero. OnClickListener. Ele tá bem em cima aqui já, ó. E eu vou dar um Enter. Olha só o que ele vai fazer, ó. Ele já colocou aqui pra mim o OnClickListener na frente, ó. Tá? Só que eu preciso colocar um New. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui primeiro. Ctrl Z. Ctrl Z. Eu acho que tem que colocar um New aqui pra fazer o que eu queria. OnClickListener. Isso. Agora sim, ó. Ele abriu as chaves aqui, ó. Vamos lá de novo. Vou dar um Enter. E aí ele já vai criar um método automaticamente pra mim. Você viu? Eu vou voltar pra fazer de novo porque vale a pena, tá? Então, Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ó. Aqui dentro, se você colocar só o OnClickListener, ele vai achar, mas ele não vai fazer. Então, o segredo é você criar uma nova instância. Então, dá um New. Aí, quando você colocar de novo o OnClickListener, ele vai aparecer aqui, ó. Essas chaves. Isso aqui indica que ele vai criar um método pra você aqui dentro. Então, quando você der Enter agora, ó. Olha lá. Ele já criou aqui o método OnClickView pra você. E é nesse método que nós vamos programar o que vai ser executado através do clique no botão. Evento OnClick. Professor, mas como é que eu sei que daí ele vai executar quando eu clicar no botão? Porque ele é através do BTN Exibir. O BTN Exibir não é um botão? Então, nós colocamos isso aqui, ó. BTN Exibir, ponto. SetOnClickListener. Então, quando o usuário, né, chegar aqui no botão, ele tem esse SetOnClickListener associado que tá gerando aqui, ó, um Public Void OnClick. Beleza? E aqui dentro, então, é o clique do botão. Então, tudo que você fizer aqui vai acontecer, né, quando o meu usuário clicar no botão Exibir Mensagem lá no Display. Então, se eu escrever aqui um comando de mensagem, que é o que nós vamos fazer agora, ele vai fazer o quê? Quando você clicar no botão, ele vai disparar a mensagem. É simples assim. Perfeito, pessoal. Então, tá, até tá faltando pouco aí, né, poucas linhas pra gente acabar o nosso exemplo. Então, vamos lá. Agora a gente vai criar, nós vamos trabalhar com as duas classes que eu falei pra vocês, que é o Alert Dialog e depois o Toast, né. Vamos criar, então, com o Alert Dialog primeiro. Então, o que eu preciso? Fazer a instância da classe. Alert Dialog é uma classe pronta, tá vendo? Então, programação orientada no objeto é muito bacana porque você tem, né, APIs também, você tem várias classes que estão prontas. E você tem métodos, né, dentro de classes prontas. Então, você, você quer usar o método, não importa, você tem que fazer a instância da classe. Vou instanciar a classe aqui, ó, Alert Dialog. Ponto. Vamos chamar aqui um Builder, tá? E aí eu vou criar um objeto. Qual objeto que eu vou criar? Vou colocar o nome, vou colocar o nome aqui de mensagem. Beleza? E aí eu vou instanciar a classe. New, ó, a mesma classe. Alert Dialog, tá aqui embaixo. Tá acompanhando, ó. Enter. Só que também é o Alert Dialog Builder, ó. Alert Dialog ponto... Olha lá, Builder. Chamei esse cara aqui. E aqui eu vou colocar o nome da minha Activity. Certo? O nome da minha Activity. Então, vamos ver como é que nós chamamos, como é que chama a nossa Activity lá. É o MainActivity. Vamos ver aqui se ele vai trazer. MainActivity. Ó. Vou chamar esse cara aqui pra ver se ele vai funcionar. Tá dando uma restriçãozinha ali, mas eu acho que é... Deixa eu ver se é a classe que nós estamos. Vamos lá em cima de novo. O nome da classe, ó. MainActivity. É esse cara mesmo, tá? Só que por que ele tá dando ali uma restrição? Porque ele tá... requerendo eu informar se é essa classe mesmo, né? Então eu vou colocar aqui um ponto e this na frente, ó. Aí resolveu pra mim. Tá? Vou voltar lá no começo da linha. Então, o que eu fiz aqui? Eu quero usar um objeto da classe AlertDalog. Então eu criei o objeto mensagem. Instanciei. Bonitinho, ó. Funcionou. Então, mensagem aqui é a minha classe AlertDalog. E agora eu vou começar a chamar os métodos. Então o primeiro método que eu tenho. Então eu vou chamar o objeto. Opa, faltou o M aqui, né? Olha lá. Mensagem. Ponto. Olha lá. Trouxe tudo que a minha classe AlertDalog tem. O orientação objeto é assim, certo? Então eu tenho aqui, ó. O setMessage, que é esse cara aqui. O setMessage eu vou colocar dois parâmetros. SeteMessage. Ele só tem um aqui, mas eu posso concatenar. Então eu vou colocar o ponto e vermelho no final. Se eu colocar, acho que, um texto aqui, ó. Ele já vai, ó lá. Ele já vai funcionar como mensagem. Então quem que eu quero mostrar aqui? Vou colocar uma mensagem qualquer, tá? Ó. Aula Prática 1. Engenharia da Computação. Uma mensagem grande até, né? Perfeito. Selecionei a mensagem. Coloquei a mensagem que eu quero. O próximo, tá? Vou chamar o objeto. Mensagem, ponto. É o setNeutron. Pra eu colocar ali o botão que eu quero que apareça dentro dessa caixinha, né? Dessa, como se fosse essa caixinha de mensagem. Poderia colocar OK. Vamos colocar assim, ó. Confirme. Confirme. Quero que apareça esse texto aí. E aí ele tem outro parâmetro, ó. Tá aparecendo aqui. Tá vendo? Que é um clicklister. Então eu vou colocar vazio. Eu não quero passar nenhum listener aqui, não. No. E na próxima linha, eu vou mandar mostrar a mensagem. Então é... Olha lá. A minha classe, né? Ou seja, o objeto da minha classe, ponto. E eu tenho um comando. Acho que é o primeiro comando. Show. Mensagem, ponto. Show. Quer dizer, mostra pra mim a mensagem. Qual mensagem? O que nós configuramos aqui, ó. O que você colocou dentro do setMessage. Então ele vai mostrar isso aqui. Aula prática 1. Tracinho. Engie.computação. Engenharia da computação. E vamos ver se vai funcionar. Você viu como é simples, né? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Pra que o nosso botão aí funcione. Eu acho que tá ok. O 71 Click List eu acho que ele já faz isso. tá, vamos dar um vamos compilar então perfeito vamos aguardar um pouquinho aí pra ele aplicar as mudanças acho que ele dá uma mensagenzinha apply, change, alguma coisa vamos ver se vai dar, pode ser que dê erro também, a gente está trabalhando com a aplicação com o desenvolvimento então tudo é possível, olha lá, piscou a tela vamos aguardar mais uns instantes pra ver se ele vai abrir perfeito, abriu aqui então o que eu vou colocar aqui como nome, olha só o placeholder que eu falei, está aparecendo o nome ali quando eu começar a digitar alguma coisa, eu vou começar a digitar o meu nome aqui, Macedo olha lá, ele apagou se eu for deletando quando eu deletar a última letra ele vai voltar o nosso hint olha só que legal tá, então eu acho que fica bem mais funcional assim vamos colocar aqui Macedo e vou dar, eu vou clicar aqui no enviar mensagem olha só, apareceu a mensagem que nós programamos lá na aplicação aula prática 1 né, tracinho eng.computação e o botãozinho, confirm, está vendo? vou clicar aqui, ele vai voltar se eu clicar aqui de novo ele vai voltar a mensagem vamos fazer uma adaptação aqui lembra que eu falei que aqui eu posso colocar uma concatenação? eu posso colocar aqui pra ele mostrar o meu nome tá só que o meu nome eu vou fazer ele pegar de onde? eu vou fazer ele pegar da tela né se eu já pedir pro usuário colocar aqui eu vou fazer ele pegar o nome que ele digitou aqui qual que é o nome desse cara aqui mesmo? edtnome perfeito? então quem que eu vou colocar aqui na mensagem? eu vou mandar mostrar meu nome aqui antes do aula prática 1 então ó olha só como é fácil né edtnome ponto se eu quero pegar o que está lá get text e se eu quero concatenar com essa mensagem aqui ó continuar mostrando ela né a aula prática 1 eu só eu dou um mais né não esquecer de dar um espacinho aqui ó pra não pra ele não juntar o nome que você colocou até se você quiser dar um barra aqui ó aí ó fica até melhor perfeito? vamos executar de novo ó sempre clicando aqui ó shift mais f10 também funciona aí startei vamos lá no Android vamos esperar ele rebutar de novo a aplicação e aí dando certo vai faltar só o exemplinho com os comandos da classe toast que não tem também muita dificuldade né é tranquilo também aí já startou a aplicação pra gente agora vamos testar de novo ó vou colocar ali colocar meu nome completo ó quer dizer meu nome completo é um pouco maior mas vou colocar aqui Anderson Macedo dá mais um zoom aqui e vou clicar na mensagem olha lá que legal então ele pegou o nome que eu tinha que eu coloquei ali ó Anderson Macedo barra aula prática 1 em de computação se você trocar ó deixar só Anderson e vai aparecer só Anderson certo? se eu colocar outro nome por exemplo Isa olha lá ele colocou ali pra mim ok então construímos essa parte aí vamos voltar pro código e vamos finalizar aqui com mais o nosso comando tá que é da classe toast perfeito pessoal então vamos lá ah antes de eu mostrar esse comando só pra pra nossa aula ter tudo que nós falamos aqui até vamos mostrar aqui pra vocês o Android Manifest ó o Manifest ele tá bem aqui em cima na árvore do app ó tá vendo aqui ó Manifest deu um duplo clique ali ele tem um arquivo só que o Android Manifest ele já até carregou pra mim aqui ó então são algumas linhas importantes que tem aqui por exemplo a versão olha só o encode UTF-8 beleza já tá aqui é Manifest o esquema ó bonitinho aqui colocando aqui também o com.sample ó onde ele vai tá né esse com.sample tá aqui ó com.sample maceduola1 então qual é o pacote o package que se encontra ali e aí aqui é xml application barra application embaixo aqui e aqui dentro tem algumas linhas de configuração do nosso Android Manifest então tem o estilo aqui que é relacionado aos temas né que vai ser disponibilizado ali no seu display outra coisa também ó é quem executa primeiro então como eu tenho somente uma activity nessa nessa aplicação então tá o nome da nossa classe aqui ó main activity nome da nossa activity tá se eu colocasse outra ali né se eu tivesse uma outra e quisesse que ela iniciasse primeiro que ela aparece esse primeiro quando eu é iniciasse o aplicativo eu tinha que colocar o nome dela aqui certo então tem uma série de configurações que você pode fazer ó launcher tá e esse arquivo aqui é bem bacana vale a pena você dar uma pesquisada né o que você pode colocar aqui no Android Manifest nós temos outros arquivos também aqui no values tem o strings aqui ó que é bem bacana tá então até o nome do app ó tá aqui ó aula 1 certo esse aula 1 aqui ó se nós formos lá no activity main é o que tá aparecendo aqui ó aula 1 se eu trocar ali ele vai trocar aqui tá é mais ou menos assim que funciona quer ver ó vamos lá ó também tá o aula 1 tá junto vou fazer só um teste tá vou dar um espacinho aqui ó aula espaço 1 beleza tô aqui no no strings.xml vamos lá de novo no display olha lá ele já deu espacinho pra mim aqui no aula 1 então uma série de arquivos né consistem aí na configuração de toda a logística que envolve você programar dentro do Android Studio vamos voltar lá pra classe que é o que nos interessa e vamos terminar aqui o nosso exemplo com a classe agora toast então são alguns comandos também e eu preciso de um context tá de um contexto aqui então eu vou importar a minha classe context tá no Android content vamos ver se ele já importou lá em cima vamos criar aqui como contexto tá eu acho que ele já importou e aqui tem um método que é o get application context tá aqui embaixo ó get application context vamos ter vídeo lá na frente classe context vamos lá em cima pra ver se ele importou ó importou aqui tá aqui ó tá vendo senão ele estaria dando um erro lá embaixo lá dizendo que ele não tava reconhecendo aqui objetos dessa classe importou então a primeira linha já foi tá a próxima linha eu vou criar uma string onde eu vou colocar o que eu quero que esteja dentro dessa mensagem tudo bem então uma string ó um objeto string vamos chamar aqui eu só não vou colocar de mensagem também porque mensagem foi ali o nome do nosso do objeto da classe alerta tá então como eu tô aqui no mesmo método não vou fazer isso vamos criar então como msg tá mas é a mesma coisa então lembra que o msg vai ser da nossa classe toast e e a mensagem aqui né cadê o meu objeto aqui ó e a mensagem é do alerta da área tudo bem string msg recebendo alguma string ó então o que que eu vou passar aqui a mensagem que eu quero que exiba lá dentro então vamos mostrar aqui o nome da nossa disciplina pode ser programação para dispositivos móveis ó programação para dispositivos móveis perfeito o próximo é o tempo de duração dessa mensagem lembra que eu falei que tinham duas configurações possíveis só um tempo um pouco mais longo e um tempo um pouco mais curto só que no tempo especificamente né nos segundos que essa mensagem aparece eu não consigo mexer tá então vamos criar aqui uma configuração é um parâmetro inteiro então vou criar ali ó int tá vou chamar essa variável de duração e vou mandar ela receber um valor poderia colocar aqui um 10 ó tá só que não funciona porque lembra que eu disse ó você não consegue mexer em números tá apesar dele ser inteiro então aqui você tem que fazer assim ó agora a gente vai instanciar a classe aqui ó classe toast aqui ó toast vou dar um duplo clique ali e aí eu tenho um metro ó ponto vou chamar direto ó make text aí eu tenho um aqui com alguns parâmetros ó um dois três esse aqui tem um dois esse aqui em cima que o segundo ó tem que ser a mensagem tá então é esse cara que eu quero vou dar um duplo clique aqui ele não criou nada mas tudo bem vamos criando aqui manualmente então mint duração ah não mint pessoal aqui não é ainda esse processo o mint duração é o tempo mesmo só que vamos lá voltando eu não consigo colocar assim tá então o que eu tenho que colocar da classe toast ponto e aí já chamar aqui ó tá vendo então length short é o tempo curto e o length long é um tempo um pouco mais longo vamos colocar o longo aqui ó então ele só coloca automático aí eu vou dar um ponto e vírgula pronto pronto perfeito o próximo aí sim aí eu vou mexer com a classe toast até você parar aqui ó toast vou criar aqui toast com t minúsculo que é pra ser objeto da minha classe e vou fazer a instância só que daí eu vou passar o construtor da classe já toast ponto make text e aí sim eu vou pegar o primeiro aqui isso esse cara aqui maravilha lá na frente ponto e vírgula pra não pra não esquecer isso e aqui dentro eu vou colocar o contexto são três parâmetros ó o contexto que é o meu esse cara aqui que é o context né ó eu criei a variável aqui contexto o segundo é a minha mensagem então qual foi a variável que nós queremos aqui ó msg então msg e o terceiro é a duração então eu coloquei esse tempo longo aqui dentro olha só atribuir na variável duração então é ele que eu tenho que colocar aqui na frente feito isso a configuração está terminada só que eu tenho que mandar mostrar igual aqui em cima eu configurei todos os parâmetros do alert dalog no final eu tenho que dar um show então é a mesma coisa aqui tá então eu tenho que dar um toast que é o objeto aqui da classe ó olha lá ó tá vendo é esse cara aqui o toast ponto e é o mesmo método show você viu só o mesmo método que a classe alert dalog tem ó tá vendo aqui ó show a classe toast através do objeto toast que contém minúsculo também tem show tá vendo aqui ó e o que ele vai mostrar mesmo nessa mensagem que nós colocamos agora programação tá aqui ó para dispositivos móveis e vai mostrar então através desse tipo de mensagem que é um toast e vai colocar um tempo maior na tela vamos executar então pra ver ó cliquei aqui maravilha vamos aguardar um pouquinho ali pra ele subir novamente a aplicação isso tá reiniciando aí o grand perfeito chamou a aplicação e vai nós vamos testar vamos dar um zoom aqui então é vamos só entender aqui ele vai continuar dando a mensagem de alerta só que só que a mensagem toast que nós programamos agora ele vai aparecer aqui um pouquinho mais no rodapé do aplicativo nessa região aqui ó certo então eu vou escrever ali o nome ó meu nome de novo e vou dar vou clicar aqui então presta atenção aqui nessa região aqui da tela que é o nosso toast agora olha lá programação para dispositivos móveis olha só o tempo que ficou foi um tempo mais longo vamos de novo vou colocar um pouquinho mais pra baixo só pra você ver tá quase aqui no rodapé da tela que você tá vendo aí olha lá programação tá vendo aqui ó para dispositivos móveis certo vamos configurar esse tempo então com a outra opção que nós temos de curto ó length long eu vou trocar aqui para olha lá length short que é um tempinho tempo mais curto só isso que eu vou fazer vamos executar novamente cliquei lá mesmo processo né você viu que tá rapidinho ó olha lá apply changes já funcionou e agora você vai ter que ficar esperto porque quase você não vai ver que vai ser bem rapidinho que ele vai aparecer mensagem aqui embaixo ó ó apareceu e já sumiu então são essas opções que nós temos aí de configuração da mensagem perfeito pessoal então o que eu tinha para mostrar na aula de hoje para vocês era isso né espero que vocês tenham gostado aí do nosso exemplo vamos voltar lá no slide por gentileza então o nosso protótipo aí do aplicativo tá ah professor mas nós colocamos só alguns alguns campos mas aí é só você inserir o restante tá então eu trabalhei com nome empresa e cargo você vai lá depois e coloca e-mail telefone comercial e celular sem problema nenhum tá não tem muito trabalho para você fazer isso funciona da mesma forma se eu fiz com 3 né para fazer com 4 ou 5 são todos componentes iguais não tem segredo sempre proceder da mesma maneira vamos aqui para o próximo slide e eu quero avaliar com vocês os resultados aí da nossa aula ó o que nós vimos então trabalhamos com o emulador dentro do android né então isso aqui ok conseguimos fazer opa voltou aqui no no slide deixa eu só confirmar confirmar aí vamos lá de novo ó então nós trabalhamos aqui tá com o emulador dentro do android é particularidades do android manifest então logo no finalzinho da aula ali eu mostrei né eu abri com vocês o android manifest abri também o arquivo strings.xml nós mudamos até ali um espacinho no nome do do nosso app né no nome do nosso app e aí trabalhamos com a classe toast e também a classe alert para exibição de mensagens tá então o nosso requisito aí ou seja o que nós planejamos né nós conseguimos entregar nós conseguimos executar e quando acontece isso é muito bom porque é garantia de qualidade ok vou ficando por aqui tá lembrando então que essa foi somente né essa é somente a primeira aula prática de um total de quatro aulas práticas que nós teremos na disciplina de programação para dispositivos móveis então lembre daquilo que eu disse no começo da aula então contamos com o seu empenho né é claro que se você se se dedicar é você que vai ganhar com isso então assistam essas aulas refaçam os exercícios de vocês tá e estamos à disposição de vocês aí para ajudá-los espero que vocês gostem da nossa disciplina ela é feita não só por mim né mas por você também então você é parte dessa disciplina foi um grande prazer e espero você na nossa próxima aula um grande abraço e até lá tchau tchau tchau